Fala rapaziada aqui do React Rude, pra você que não assistiu, tem vários reacts aqui fazendo pós-jogo, brincadeiras E Juninho vai apresentar a Paie, jogador que vem da França, grande e talentor que o Vasco tardiamente na temporada está apresentando Olha a imitação do Juninho pra você que pede sempre, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Rude, beleza? Mais de 7 mil vascaínos foram até o aeroporto, acho que é o Galeão, obviamente que é o Galeão Pra receber o Paie, que é o maior reforço da temporada do Vasco Claro, ele vai chegar no segundo turno, não sei nem como é que ele tá fisicamente Mas realmente é muito emocionante ver o jeito que ele fica assustado, o jeito que a torcida recebe Eu fiz um compilado de vários vídeos de torcedores que eu encontrei ali no TikTok, vamos ver Som É muito louco, né? Porque isso é na frente do Galeão ali, né? Parece a frente do estádio, velho Mano, 7 mil pessoas, é muita gente 7 mil pessoas Agora Juninho voltando Isso é mais do que o Botafogo botou no Engenhão esse ano Ah, Juninho, cuidado com as brincadeiras, cara Os caras vão ficar bravos comigo, cara Bom, Paie vai chegando Olha a cara dele, velho Acho que ele nunca foi recebido assim em lugar nenhum Jogador de 36, 37 anos É isso, velho Aí são várias perspectivas da chegada dele Parabéns pro torcedor Vascaíno, cara Isso é muito bonito de ver, sério mesmo O que que eles estão cantando? Agora Fu, o Paie apareceu É óbvio que ele não tá entendendo a letra da música Mas ele sabe que é muito de apoio, de emoção, de homenagem pra ele e tal O que será que ele entende, né? Ele entende pouca coisa Olha lá a cara dele ali, tá? Alguém falar uma coisa pra ele Tá ali ele Já colocam ali, né? O... Como é que chama isso, cara? O pescador que fala, né? Da Força Jovem, a torcida do... Do Vasco Olha isso aí, velho Olha isso aí, velho Eu não tinha visto os vídeos O Paie chegou apontado pro céu, porra Chegou apontado pro céu Ah, meu Deus A gente é muito idiota, né? Aí agora ele de frente com a bandeira O... Aí é a hora que ele desembarca Olha a cara Olha a cara dele, velho É visível que ele tá surpreso Alguém deve ter falado Mano, você não sabe o que é o Vasco Você vai ver o que os caras vão fazer quando você chegar Ele falou Deve ter falado Ah, vai ser legal Mas ele não imagina Olha a cara dele, velho Olha a cara do maluco E você, qual que foi o reforço que chegou no seu time Que a galera, tipo Mais gente foi receber no aeroporto Comenta aqui Fala aqui pra gente Beleza? Se inscreva aqui no canal do Rude Faça o seu cadastro na Betano A Betano é um site muito legal Um site que apoia meu projeto E se você fizer o cadastro O primeiro cadastro com cupom RUD R-U-D-Y No primeiro depósito Se ele for até R$500 Você tem 100% de bônus Exato Botou no primeiro depósito R$500 Tem mais R$500 Botou R$100 Tem mais R$100 Botou R$50 Tem mais R$50 Pra poder apostar E um bônus extra de R$50 Além desse É muito bônus Desde que você faça o seu primeiro cadastro Na Betano usando o cupom RUD Vai lá Se você gosta do meu trabalho Cara, eu quero ver o RUD Cada vez com mais vídeos Nas redes sociais Então esse é o caminho, galera Me ajuda a te ajudar Beleza? Vai na Betano Faz aquela fézinha de boa Porque é muito bacana Valeu!